Olá, amigos! Sou Claudete Moura e estamos de volta falando a respeito das lições do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, onde as dissertações espíritas estão falando acerca das casas espíritas, as mensagens que estão vindo é para as casas espíritas, para os procedimentos, para os comportamentos que devem ser utilizados. E no programa anterior, numa mensagem de Santo Agostinho, nós conversamos quando ele pede para sempre começar as nossas sessões por uma invocação geral, que seria uma prece, né? E para a gente também poder se concentrar. E daí, no final dessa mensagem, ele foi indagado a respeito se ele poderia ditar uma fórmula, né? Uma fórmula de invocação, que as pessoas ficassem sabendo para serem, então, utilizadas no início das lições. E a resposta dele era que não existe fórmula absoluta, né? A oração tem que ser de coração, não adianta ser uma coisa decorada, não adianta ser só palavras, porque os espíritos bons sabem, eles leem os nossos pensamentos, eles sabem das nossas intenções. Então, ele fala, escrevam você, vocês mesmos, e eu auxiliarei, né? Depois vocês me mostram e eu vou, então, ajudar. E daí, foi redigida, com o concurso de Santo Agostinho mesmo, essa prece, e ele completou em alguns pontos. E nós vamos ler, então, esse modelo, um modelo, ele falou que não é uma coisa obrigatória, que tem que ser desse jeito. Mas é um tipo de uma prece que pode ser feita no início das reuniões mediúnicas. E ela diz assim, Suplicamos a Deus, Todo-Poderoso, que nos envie os espíritos bons, para nos assistirem, que afaste de nós os que pudessem nos induzir ao erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, que pudessem lançar a desunião em nosso meio, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se em nosso recinto, em nome de Deus, determinamos que se retirem. Espíritos bons, que presidiz-vos aos nossos trabalhos, vim de instruir-nos e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que todo o sentimento pessoal desapareça em nós, ante o pensamento do bem geral. Pedimos especialmente a nosso protetor particular dar-nos hoje o seu concurso. Esse protetor particular, muitas pessoas sabem quem é o mentor do trabalho. Daí pode invocar com o nome dele. Mas se não tem, a gente pede ao protetor do trabalho para que venha nos ajudar. Então essa prece é muito eficaz. Nós costumávamos sempre fazer no início dos nossos trabalhos. E também tem uma do final, que é muito importante. E daí a gente sabe que os bons espíritos estarão nos assistindo. Mas prevalecendo em nós a intenção de melhorar sempre o trabalho. A intenção de estar recebendo dos bons espíritos a instrução para a nossa melhoria interior. Não é só fazer a prece e como fala Santo Agostinho, palavras são palavras que valem a intenção e o pensamento. Na continuidade, nós vamos ver três mensagens assinadas pelo Espírito São Luís. O Espírito São Luís, que foi um rei de França, ele sempre ajudou demais Kardec na codificação. Sempre que Kardec tinha dúvida de alguma mensagem, de alguma coisa, ele colocava para São Luís e ele então dava as respostas. Como outros também, como outros espíritos que trabalharam, como Fenelon, Vicente de Paulo, também aquele outro que tanto ajudou na codificação espírita. Então nós vamos ver primeiro essa mensagem de São Luís. Meus amigos, deixai-me-vos dar um conselho, porque estáis marchando sobre um terreno novo. E se seguides o caminho que vos indicamos, não vos perdereis. Disseram-vos uma verdade que, desejamos lembrar, que o Espiritismo é uma moral e não deve sair dos limites da filosofia. Se não quiser cair no campo da curiosidade, deixai de lado as questões científicas. A missão dos Espíritos não é a de resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente avançareis. É uma mensagem curta, mas de um grande teor, de um grande valor. Primeiro ele fala, deixai-me-vos dar um conselho. Se ele veio para dar um conselho é porque ele acha que as pessoas dali estão merecendo esse conselho. É um alerta que ele está dando, né? E por que ele veio dar esse conselho? Porque aquelas pessoas, como ele diz, estavam marchando sobre um terreno novo. Era tudo novidade. Para nós atualmente, por mais que a gente estude a doutrina, que a gente acha que já tem um pouquinho de conhecimento, às vezes nós nos intrigamos com algumas coisas. Então, naquela época, eles estavam iniciando o estudo. Nessa época não tinha ainda a codificação completa. Existia apenas o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, no qual nós estamos ainda estudando. Então, por isso que ele fala, é um terreno novo, né? E esse caminho que ele está indicando, era para que as pessoas não se perdessem, não começassem a inventar coisas diferentes do que estavam ali. Então, ele fala, Então, a doutrina tem os seus fundamentos, tem os seus princípios. Fora daqueles princípios, tudo pode complementar, mas não mudar esses princípios. Por isso que a gente fala, às vezes, a gente fica espantado de ver muitas coisas no movimento espírita. E uma vez eu tive uma oportunidade de participar de um grupo ecumênico, que tinham várias denominações religiosas se apresentando, apresentando as suas questões, e eu fui representar a doutrina espírita. E daí, me fizeram uma pergunta, não sei se com boa ou não intenção, isso não interessa. O que interessa é que a pergunta teria que ser respondida. Se a doutrina espírita é tão perfeita, por que o movimento espírita não é? Olha só. Então, o que essas pessoas que fizeram essa pergunta, eles estavam olhando o movimento espírita, e pelo movimento espírita, eles estavam julgando a doutrina espírita. Então, a resposta que foi dada, que não poderia ser outra, é que o movimento espírita é feito por seres humanos e pessoas que não são perfeitas. Então, mesmo a doutrina sendo perfeita, pode haver aí alguns desvios. E a gente sabe que muitas pessoas fazem o espiritismo à moda da casa, da maneira que acharem melhor. Tudo bem, se não desviarem dos princípios fundamentais, tudo bem. Mas, então, existe uma grande diferença. E ele está falando, se vocês não quiserem cair no campo da curiosidade, porque se a gente começar por um monte de penduricalhos da doutrina, vai encher de curiosos as casas espíritas. Para ver fenômeno, para ficar sabendo uma série de coisas que não vêm ao caso, para receber alguma comunicação, alguma orientação, alguma orientação dos espíritos para coisas materiais, para não cair no campo da curiosidade. Olha o que ele está falando, então. Muito sério, que a missão dos espíritos não é de resolver, culpando o trabalho das pesquisas. Deixa para nós o trabalho das pesquisas. Nós vamos fazer as pesquisas. Os espíritos não vão dar a pesquisa pronta para nós. Eles podem nos ajudar, nos intuir. Foi isso que Kardec fez. Os espíritos não deram tudo prontinho na mão de Kardec. O trabalho dele foi árduo. O trabalho dele foi muito grande para ele poder dar conta daquela missão que lhe foi dada. Então, é isso que ele está falando. Tratai antes de vos melhorardes, porque é desse jeito que realmente vocês vão avançar. É só nos melhorando que nós vamos avançar. E numa segunda comunicação aqui, São Luís fala, Zombaram das mesas girantes, Mas jamais zombarão da filosofia, Da sabedoria e da caridade, Que brilham nas comunicações sérias. Foram elas o vestíbulo da ciência. Ao passar por elas, Devemos deixar os preconceitos, Como se deixa uma capa. Eu vos pediria, Demasiado, Para fazer de vossas reuniões, Um centro de trabalho sério. Que se façam demonstrações físicas onde quiserem, Que por aí se observe, Que por aí se ouça, Mas que entre vós se compreenda e se ame. Então, ele está falando assim, Fenômenos físicos serviram no início, Para que chamaram a atenção, Saber que existia algo, Se não existissem os fenômenos físicos, Kardec nunca ia observar as mesas girantes, E outras coisas, E se propôr a fazer, Então, essa codificação. Mas o que ele está falando, Não está mais na hora da gente fazer isso. Então, Pode fazer demonstrações, Onde quiserem, Mas que entre vós se compreenda e se ame. Muito antes, Muito melhor do que o fenômeno, É a compreensão entre o grupo, O amor entre o grupo. O que julgais serão os olhos dos espíritos superiores, Quando fazeis girar ou levantaste uma mesa? Simples colegiais. O sábio passaria o seu tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, Ao ver-vos interessados nas comunicações sérias, Eles vos consideram como homens sérios em busca da verdade. Esta foi a comunicação que São Luís deu, Para nos alertar a respeito de fenômenos, Tudo bem, serviram. Quem quiser fenômeno, vai procurar fenômeno. Mas ele está falando para nós, Que já estudamos, Que já trabalhamos, Que já compreendemos um pouco a doutrina. Que entre vós se compreenda e se ame. Esta é a mensagem de São Luís, Para que nós possamos, então, Cumprir essas designações. Obrigada a todos, Pela audiência. E nós ficamos, então, Para o próximo programa, Continuando com as nossas comunicações, Com as nossas manifestações espíritas. Claudete Moura, Para o Divulgar.net Com as nossas manifestações espíritas.